Olha, português, essa palavra é literal, isso significa I ou I, então, eu vou explicar. Primeiro você conhece o I, sinal, lembra isso, olha, aqui ao lado, isso é tradução, isso daqui, isso que é? Ah, ali, junto com você, olha, essa configuração assim, essa assim, fazendo esse movimento, depois desse movimento, olha, assim e assim, assim e assim, olha, digamos, assim e assim, 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 isso significa I, literal, literal. Então, significa I é o quê? Significa, tem um voo, perdão, diferença, segue e aumente, um voo, muda nada, um voo, um voo, um voo, é, um voozinho, 100% um voo. Então, exemplo, nós pessoas, às vezes, no momento, livro, ler, esse livro, o que que é? Poema. Então, esse livro, dentro, metáfora, tem detalhe, mais pessoas inocentes, não saber, conhecer não, ler, parece ler, pensa, literal, pensa, parece estranho, frase estranha, porque literal. Entendi, mas não precisa ler, mas não precisa ler, refletir, significar o que, imaginar o que, encontrar a adaptação, entendeu? Segundo, também no exemplo, pessoas, pensa, livras, tradução, preciso e literal. Exemplo, surdo, sinaliza, frase, pessoa, português, palavra, tradução, igual, mas não, igual, 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 não combina, porque gramática, cultura, livras, surdo, sinalizar, cultura, ouvir e língua oral diferentes. Se tradução literal, igual, não, pessoa, não tem a entender nada, porque língua é diferente, é, literal combina o que, literal significa o que, realmente, igualzinho, mudar nada, entendeu? Entendeu?